Tá vendo aí parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar uma festinha Se organizar todo mundo pega, se bora combinar Cê vai naquela ali que eu vou naquela ali de cá Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Tá tudo combinado, a parada é essa Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Luquinha, eu pego ela e tu pega amiga dela Chama do swing, vai Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar Uma festinha se organizar todo mundo pega, se bora combinar Cê vai naquela ali que eu vou naquela Tá vendo aí parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar uma festinha Se organizar todo mundo pega, se bora combinar Cê vai naquela ali que eu vou naquela ali de cá Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Tá tudo combinado, a parada é essa Eu pego ela e tu, eu pego, eu pego Ai que difícil Olha aqui, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e Chico e Leto pega a outra Eu não vou não Não vou não Diego e o CD Ou soma ainda na água Chegou o boy do HB20 E a salvinha pira, e a salvinha pira Chegou o boy do HB20 E a salvinha pira, e a salvinha pira Cê corroma concentrada Só no salinho do verão Acabei de completar 18 Vi uma mãe presente e um bom carro Engatei o paredão no carro Xenon e Arubes, e que ficou rebaixado Eu tenho chame, eu tenho chame Eu tenho chame e a salvinha pira, e a salvinha pira Eu tenho chame, eu tenho chame Aonde eu chego eu ligo o meu paredão Chegou o boy do HB20 E a salvinha pira, e a salvinha pira Chegou o boy do HB20 E a salvinha pira, e a salvinha pira Acabei de completar dezoito E mamãe presente, o bom carro Encadei um paredão no carro Xenon e a luz Descobre o rebaixão Eu tenho chama, eu tenho chama Eu tenho chama e a salvinha é condição Eu tenho chama, eu tenho chama Aonde eu chego eu limpo o meu paredão Chegou o boy do HB20 E a salvinha pira, e a salvinha pira Chegou o boy do HB20 E a salvinha pira, e a salvinha pira Chegou o boy do HB20 E a salvinha pira, e a salvinha pira Chegou o boy do HB20 E a salvinha pira, e a salvinha pira Meu parceiro rodou o do paredão Chama no suíro e vai E a salvinha pira, e a salvinha pira Chegou o boy do HB20 E a salvinha pira, e a salvinha pira Chegou o boy do HB20 E a salvinha pira, e a salvinha pira É o menino de papai, é É o menino de papai, é É o menino de papai, é Se forró, você vai Eita, mano Olha o show, hein Consentado, vai Gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz curar Porque a minha alegria É ver poeira no ar Da queda em coisa pesado Destralar o macotó Dança de rosto colado Toma banho de suor Bebe cerveja gelada Tira gosto com o batalho Tem forró, aperte o play Abre a mala e solta o som E, 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 boiada Sai do cavalo, o vaqueiro Começou a vaquejar E, 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 boiada Ovidinha, mais ou menos Essa eu não troco por nada E, 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 boiada O cavalo, o vaqueiro Começou a vaquejar E, 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 boiada Ovidinha, mais ou menos Essa eu não troco por nada Ai, que beleza Luquinha, tu leva a bebida Que eu levo a faroca Gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque a minha alegria É ver poeira no ar Da queda em coisa pesado Destralar o macotó Dança de rosto colado Toma banho de suor Bebe cerveja gelada Tira gosto com o batalho Abre a mala e solta o som E, 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 boiada O cavalo, o vaqueiro Começou a vaquejar E, 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 boiada Ovidinha, mais ou menos Essa eu não troco por nada E, 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 boiada Ovidinha, mais ou menos Essa eu não troco por nada E, 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 boiada Vai Luquinha, será o meu cavalo E, 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 e E olha a bala, e olha a bala E olha a bala, novinha vai atirar E olha a bala, e olha a bala E olha a bala, tatarataratá Ficou na mira da metralhadora dela, vai levar rajada, ela não tem medo de atirar Mas o problema é que ela é desmantelada, não tá nem aí pra nada, você vai se apaixonar Ficou na mira da metralhadora dela, vai levar rajada, ela não tem medo de atirar Mas o problema é que ela é desmantelada, não tá nem aí pra nada, você vai se apaixonar E olha a bala, e olha a bala, e olha a bala novinha vai atirar E olha a bala, e olha a bala, e olha a bala E olha a bala, olha a bala, olha a bala, olha a bala, olha a bala novinha vai atirar E olha a bala, e olha a bala, e olha a bala Ficou na mira da metralhadora dela, vai levar rajada Ela não tem medo de atirar, mas o problema é que ela é desmatelada Não tá nem aí pra nada, você vai se apaixonar Ficou na mira da metralhadora dela, vai levar rajada Ela não tem medo de atirar, mas o problema é que ela é desmatelada Não tá nem aí pra nada, você vai se apaixonar E olha a bala, e olha a bala, e olha a bala novinha vai atirar E olha a bala, e olha a bala, e olha a bala, e olha a bala E olha a bala, e olha a bala, e olha a bala Eita porra Tá gostando, né? Cê forrou o concentrado E essa nozinha, meu filho Corria Vai não, eu não vai não Eu conheci uma menina e tinha o nome de Corrinha Ela é bonita, ela é safadinha Eu conheci uma menina e tinha o nome de Corrinha Ela é bonita, ela é safadinha Você não sabe o que ela é capaz Corrinha faz coisas que você não faz Você não sabe do que ela é capaz Corrinha faz coisas que você não faz Balança, balança, balança Corrinha, balança minha nega Que mexe a bundinha Balança, balança, balança Corrinha, balança minha nega Vai mexendo a bundinha Balança, balança, balança Corrinha, balança minha nega Que mexe a bundinha Balança, balança, balança Corrinha, balança minha nega Vai mexendo a bundinha Corrinha é bonita, corrinha é legal A bicha é gostosona, a bicha é sencora Corrinha é bonita, corrinha é legal A bicha é gostosona, a bicha é sensacional Dois passos pra lá, dois passos pra cá A neguinha mexe a bunda, o povo vai pegar Dois passos pra lá, dois passos pra cá A neguinha mexe a bunda, o povo vai pegar Balança, balança, balança Corrinha, balança minha nega Vai mexendo a bundinha Balança, 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 corrinha Balança, minha nega, vai mexendo a bundinha Balança, 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 corrinha Balança, minha nega, vai mexendo a bundinha Balança, 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 corrinha Balança, minha nega, mexe a bundinha, vai corrindo Oh, corrinha Ai, que beleza Cê corró, concentrada Se inscreva no canal 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 E é dia que vou guardar Esse amor que eu tenho aqui Vou me falar E como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Fica assim, então tenta assim Da tua boca e não poder O veja lá E se um dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, e do meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, e do meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, e do meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, e do meu peito gritando te amo Diego, você me disser O moral de Luiz Dom Oi, e do meu peito gritando te amo 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 Mulher bonita e gostosa Derrubando na cama Vaqueiro bonita e novo Mostrando que nem onda O meu carro da hora É um quatro por quatro Parra todo dia A brisa que o vaqueiro tá estourado A brisa que o vaqueiro tá estourado A brisa que o vaqueiro tem Só jogando laço Só jogando laço É quando a mulher dá pra visitar meu quarto Só jogando laço É quando a mulher dá pra visitar meu quarto É quando a mulher dá pra visitar meu quarto E mulher bonita e gostosa Derrubando na cama Vaqueiro bom e vindo Mostrando o meu andar O meu carro da hora É um quatro por quatro Parra todo dia Avisa que o vaqueiro tá estourado Avisa que o vaqueiro tá estourado Só jogando laço Só jogando laço Só jogando laço É a banda moderada Pra visitar o meu quarto É a banda moderada Pra visitar o meu quarto Meu parceiro Rodolfo do Paredão Tá gostando, né? E Mariana pega um, Mariana pega dois, Mariana pega três, pega quatro, pega cinco, ela vai te pegar Já é uma bebê, se forró, consagrado, olha isso aí, vai Ela vivia só com o namorado dela e não sabia o que era a curtição Até que o dia saiu com a amiga dela, porão pra farra ela caiu na perdição Ela vivia só com o namorado dela e não sabia o que era a curtição Até que o dia saiu com a amiga dela, porão pra farra ela caiu na perdição De roubar a Mariana, e do geral até que ela nunca viu Descomprear seu namorado, seguiu ela e foi aí que disse que o... Mariana pega um, Mariana pega dois, Mariana pega três, pega quatro, pega cinco, ela vai te pegar Mariana pega um, Mariana pega dois, Mariana pega três, pega quatro, pega cinco, ela vai te pegar Vai e não, vai e não, vai e não Ela vivia só com o namorado dela E não sabia o que era a condição Até que um dia saiu com a amiga dela Por outra parra ela caiu na perdição Ela vivia só com o namorado dela E não sabia o que era a condição Até que um dia saiu com a amiga dela Por outra parra ela caiu na perdição Chegou lá a Mariana E o geral até que ela nunca viu Escompanhar seu namorado Seguiu ela e foi aí que descobriu Mariana pega um A Mariana pega dois Mariana pega três Pega quatro Pega cinco Mariana pega um A Mariana pega dois Mariana pega três Pega quatro Pega cinco Epa, ela vai de pegadão Chama a mulher, vai Eu não vou dar, eu não vou dar Eu não vou dar Olho que direitinho, viu? Eu não vou deixar Ai, meu Deus Se forró, concentrado Ei, Luquinha, vai direito aí Eu não vou dar Eu não vou dar E quando eu cheguei na balada Dei de cara com a novinha Decote exclusivo Uma saia bem curtinha Fiquei alucinado Não parava de olhar O jeito que ela dançava Faz qualquer homem doida Rapetar e bitada Rapetar e bitada Mas que bubu gostoso Que novinha descarada Rapetar e bitada Rapetar e bitada Mas que bubu gostoso Que novinha descarada Desce, 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 desce Ao som do lambadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Desce, 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 desce Ao som do lambadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão E quando eu cheguei na balada Dei de cara com a novinha Dei de cara com a novinha Decote exclusivo Uma saia bem curtinha Fiquei alucinado Não parada com a novinha O jeito que ela dançava Na frente do paredão Desce, 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 desce Ao som do lambadão Sobe, 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 sobe Do paredão Estou, 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 do paredão Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som no porta-mala tocando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua, chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi e caiu na farra Desgarrafa de vinho, ficou mal intencionada Falou que é no banheiro, entrou nada, ela fugiu Quando fica um buraco, outro cara ela fugiu Arroxeda, tô nem vendo Não pode crer, você merece um prêmio Arroxeda, tô nem vendo Não pode crer, você merece um prêmio O de mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo O de mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo O de mulher mais bandida do mundo Tá na rua, chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi e caiu na farra Desgarrafa de vinho, ficou mal intencionada Falou que é no banheiro, entrou nada, ela sumiu Quando fica um buraco, a gente foi e caiu na farra Arroxeda, tô nem vendo Não pode crer, não pode crer, você merece um prêmio O de mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo O de mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Chama a manuquinha, vai Todo me ver a dia que o CD é o moral de Luiz Gomes Olha o sonho, concentrado, vai Chama a manuquinha É pra tocar no paredão Eu não vou tentar Cê corró, concentrado, falando de amor Ui, ui, aloca mamãe Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento ofendente Que resiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos comigo Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ai, mistoso Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava É o afelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava É o afelido carinhoso É mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos com o que eu quero Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos com o que eu quero E não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava É o afelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava É o afelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava É o afelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava É o afelido carinhoso É mais difícil de esquecer Estrebo, isso Sepo, ropa, concentrado O Sabador com as amigas na praia de Japomão Chama as primas, as colegas Também chama as irmãs que hoje vai rolar Eu tô embrasadão, é na beira da praia Mandei o batidão e só pra dar um Que mais não vinha forão No chão ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão, ela bota a mão Bota a mão, no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão, ela bota a mão Bota a mão, no joelho e vai no chão Bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão É o menino de papai, é Eu não vou me encantar Sepo, ropa, concentrado O Sabador com as amigas na praia de Japomão Chama as primas, as colegas Também chama as irmãs que hoje vai rolar Eu tô embrasadão, é na beira da praia Mandei o batidão e só pra dar um Que mais não vinha forão No chão ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão Sepo, ropa, concentrado Vai, é o solinho do verão Eu não vou me encantar Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau